Fala aí guerreiros e guerreiras, chegamos aqui na academia, tô no vestiário, tomando o nosso whey, já vamos começar o treininho, fazer um treininho simultâneo aí de peito com o Thiago Padula, meu coach, a gente vai fazer um treino, uma conexão aí online, ele tá treinando lá, já me deu um salve aqui, vamos treinar, vamos treinar, é peito, já me passou um treino legal, meu coach aí sinistro, aí vamos tá fazendo esse treininho junto aí, simultâneo de peito, vocês curtem aí, segue, compartilha, dá uma força aí no trabalho, no projeto, conhece um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, nossa carreira e tamo junto, brinde aos guerreiros aí, aqueles que não tão em esquina, não tão em drogas, não tão em bar, tão aqui ó, vivendo, comendo e respirando o esporte, atrás do seu objetivo, do seu sonho, é isso que importa, o resto, mano, descarta da sua vida, descarta, alguns tipos de mulheres, alguns tipos de amizade, ó, descarta. É isso, eu e o Iwana Fênix, o guerreiro espartano tá de volta, tamo junto. Sabe quem é, né mano, quem, sonhador, sonhador, close, salve close, husky, salve husky, Hey, Lion, huh, Sidney Descartes nos beats, hey, 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 Sem medo, 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 hey, 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 hey Mais uma vez eu surgi, dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte, minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não temo as quedas, eu me tornei bem mais forte Eu me tornei bem mais forte, e não falo apenas de porte Peguei passaporte de ida pro esporte, que ia me salvar da morte Dizem que é sorte, mundo sombrio longe de holoporte Não gosta de mim, otário te fode, tava perdido sem norte Laços sentimentais, dê um corte, pede de pré-treino, para não é de trembo Não consigo dormir na cama remoendo, meus pensamentos, mas não me arrependo Quando estiveram aqui nesse quarto gemendo, tô desmotivado, mas não fortalecendo Boca suja, fala, me estiga e crescendo, aumenta essa zona e nem meu braço tá tremendo Eu já caí em porra, mas tô de pé vencido Meu esporte vivendo, vida comigo foi dura, por isso sou parada dura Pensou que vou crescer apenas usando dura, não pense que me foda de treinar por puta Eu sou guerreiro, põe, não rejeito, luta Dentro do ginásio eu me encontrei, com ódio e treino eu me moldei Eu vi meu mundo cair, eu vi tudo desabar Mais uma vez eu surgi, dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte, minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não tenho as quedas, eu me tornei bem mais forte Eu vi meu mundo cair, eu vi tudo desabar Mais uma vez eu surgi, dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte, minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não tenho as quedas, eu me tornei bem mais forte O que separe o remédio, o veneno é sua dosagem e seus intermédios Eu me tornei bem mais forte e esse veneno virou meu remédio Rede ao extremo, sem o clima médio, às vezes eu confesso que eu tô no veneno O benefício mudou minha vida, e a consequência é elas me querendo Hoje eu tô mais forte, eu aumentei o pote sem contar com a sorte Então segura, avisa pra elas que eu tô de maluco E quem não me conhece atura ou surta Avisa pros rater que eu tô sem freio a duzentos por hora e não vão me parar Copiar meu estilo não foi suficiente, agora copiar o jeito de cantar Mas no passado eu era um merda, a mina mais gata nunca me olhou A dor que te deixa mais forte é a mesma que mostra que o jogo virou Pra quem me odiava virei referência, eu olho pros lados e só vejo as cópias Hoje eu pego a mina mais gata e também me tornei o terror da história Eu vi meu mundo cair, eu vi tudo de sapar Mais uma vez eu surgi, dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte, minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não temo as quedas, eu me tornei bem mais forte Eu vi meu mundo cair, eu me tornei bem mais forte Em meio aos trapos eu me criei, meu jogo sempre foi no modo hard Desde moleque sempre me virei, de tanta queda o coruja nem age É sem massagem na raça e no ódio, sem entrar na minha frente, mano tá fudido Eu me esforço à toa, eu quero é um fote Primeiro lugar, eu sou escolhido Então dá passagem que eu já tô rosnando E se lobo morde, arranca é pedaço E se elas que laram, testudo é sobrando É pouco sorriso, nadar de palhaço Juntei essas anilas e já monta a barra Bora pôr pra fudê, então já era e fral Se tu achou que aqui era só posimar Tamo preparado, nós tem a senal É trem benantado, mas terão em bonde Nós sempre bolado, os bang é gol Se nós é bem falado, não sei, isso pode Os que ficam calados, já tomou sacode Não temos, não devo, por isso saco a peito O pai é mil grau e geral tá ligado Só aponta um que não respeita Pode vir na mão que o pai é blindado É cachorro louco, mais sangue no zóio Que faz vagabra molhar a calcinha Desculpa amigão, eu não sou seu herói Eu não faço tipo e não ando na liga Vendi mil derrotas e já nem me importa Já vence mil vezes, já nem me gabo mais Se o plano é ruim, desculpa eu aboto Cala essa sua boca e me deixa em paz Eu vi meu mundo cair Eu vi tudo desabar Mais uma vez eu surgi Dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte Minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não temo as quedas Eu me estolei bem mais forte Eu vi meu mundo cair Eu vi tudo desabar Mais uma vez eu surgi Dessa vez não vou falhar Vivendo sem medo da morte Minha mente é meu maior suporte Eu juro eu não temo as quedas É isso aí guerreiros e guerreiras Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do treino Dá uma força no projeto, no trabalho Curte, segue, compartilha E é nóis Lembre-se Cada escolha uma renúncia E cada escolha vai te levar para um lugar, para um caminho Eu escolhi o caminho da vitória O caminho dos troféus E das medalhas Da glória e da honra E do legado Escolha o seu Espero que não esteja em qualquer esquina aí Valeu Já fui vaiado Já fui humilhado Já fui atacado Fui xingado Ameaçado Nunca amedrontado Aplaudido Reverenciado Homenageado Premiado pelos homens Por Deus abençoado